Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje, a dica de hoje para o seu cabelo é esse produtinho aqui, gente, da Kera Maxi, tá? Que é ótimo, já começam esse vídeo falando super bem desse produto aqui e você vai gostar bastante, tá? Tem um precinho bom, tá? Dá para você estar comprando aí para você cuidar do seu cabelo. Aqui nesse canal eu só trago produtos para vocês que é bom, que eu uso, recomendo e que é barato, né? Que, olha, você pode cuidar do seu cabelo em casa, você pode ter um cabelo em casa bonito, sim. Aqui eu estou sempre trazendo dicas de produtos bebê, bom e barato, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito aqui no canal, vem fazer parte dele você também. Se inscreve aqui, aperta no sininho para o YouTube que está te lembrando que tem vídeo novo toda semana. Compartilha esse vídeo para uma amiga, com certeza você tem uma amiga que está precisando também cuidar do cabelo. Então já compartilha, já deixa o like. Se você já é inscrito aqui no canal e gosta dos conteúdos, já peço para deixar o like, gente. Já deixa o like e não sai desse vídeo aqui, desse vídeo sem deixar o like. Eu vejo aí que tem muita gente que assiste o vídeo e esquece de deixar o like, então, já deixa o like aí, tá bom? Então vem comigo que eu vou explicar para vocês, que eu vou falar como você vai utilizar esse produto aqui, tá bom? Então vem comigo. Bem, esse produto aqui, ele é o famoso depantenol, né? Que é o provitamina B5. Esse aqui é reconstrução 3R. Tá aqui, reconstrução capilar 3R, pantovitol, tá? Ele é tipo o depantenol, só que esse aqui é o pantovitol, solução capilar. Aí tá aqui, alta concentração de depantenol, que é a provitamina B5. E ele te dá 3 maneiras de uso, tá aqui. 3 maneiras de hidratar, nutrir e fortalecer os cabelos. Vou abrir aqui para vocês verem como é que é o produtinho. Então, ele é assim, ó, tá vendo como é que ele é, ó? Aí, ó, ele é um, tem um cheirinho assim, levinho, bem suave, tá? Ele é como se fosse uma aguinha, ó, ó, é uma aguinha, tá, gente? Vou colocar aqui para não desperdiçar, porque é muito valioso isso aqui, é muito bom. Então a gente não pode desperdiçar, tá? Então ele é assim. E eu vou te dizer as formas que você pode estar utilizando. Que eles recomendam aqui na embalagem as formas que você pode estar aplicando no seu cabelo. A primeira maneira é tratamento tonificante. O tratamento tonificante para tonificar os seus fios, você vai usar da seguinte forma. Você vai aplicar diretamente no couro cabeludo, massageando em movimentos circulares. Você aplicou no seu couro cabeludo, foi abrindo assim, foi passando, aí você vai fazer uma massagem no couro cabeludo, tá? Deixa eu ir direita aqui. E com as pontas dos dedos, gente, nada de utilizar a unha. Depois você vai pentear o seu cabelo suavemente e deixar secar naturalmente. Ou finalize como de costume. Se você tem, se você gosta de finalizar com o secador, prante, pode finalizar também, tá? Do jeito que você gosta de finalizar, você vai estar finalizando aí o seu cabelo. O segundo modo é tratamento direto, hidratante e nutritivo. Você vai hidratar e vai nutrir os seus cabelites, tá? Aí como é que você vai estar fazendo? Você vai aplicar no seu cabelo, tá? Você vai pegar assim na palma da mão, aí você vai aplicar em todo o seu cabelo. Depois você vai pegar um pente, vai passar com o pente pra poder espalhar. E não precisa enxaguar. Você pode deixar ali no seu cabelo, não precisa lavar, tá bom? A terceira forma de você utilizar é tratamento mega hidratante e nutritivo. Aí esse, você vai colocar uma tampinha na sua máscara de tratamento. Você vai escolher a máscara que você quiser, de qualquer etapa do cronograma capilar. Vai pegar uma tampinha, vai misturar, vai usar normalmente como você usa, vai lavar e vai condicionar. Nesse terceiro modo, você pode tanto estar misturando na sua máscara de hidratação, quanto no condicionador. Se você quiser pegar e misturar no condicionador, você também pode misturar. E com os cabelos lavados e úmido, você vai aplicar em todo o cabelo, vai luvar, vai deixar agir por um tempo no seu cabelo. Se você quiser deixar uns 10 minutinhos, você deixa lá agindo. Depois você vai enxaguar e finalizar como você preferir. Gente, é maravilhoso. Essas três formas, se você quiser no seu couro cabeludo, você pode estar aí para fortalecer o seu cabelo. Se você quiser passar e deixar sem enxaguar, você também pode deixar. Ou se você quiser usar no seu condicionador, também deixar ali a ação de pausa e depois enxaguar e finalizar do jeito que você quiser. Você também pode estar utilizando. Então, esse aqui é um produtinho bem versátil. Então, essa é a resenha desse produtinho que eu quero estar trazendo para vocês, gente. Maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, já se inscreve, compartilha, comenta aqui o que vocês acharam desse produtinho. E como sempre, eu quero saber se vocês já conhecem esse produto, se vocês já ouviram falar, se vocês já já utilizaram. Me conta tudo aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? Um big beijo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida muitíssimo. E te dê uma semana, um mês, um ano abençoado, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fui!